Olá, tudo bem? Começa agora mais um Vida e Saúde feito todo especial para você que quer ter mais qualidades de vida e que quer viver melhor. E no programa de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre manchas de pele. Você que tem esse problema, fica ligado porque você vai entender um pouquinho o que cada uma dessas manchas podem ser e também algumas maneiras de tratá-las. E você que anda meio confuso quanto a qual adoçante é o melhor para você, nós vamos aqui apresentar todos os tipos e também mostrar como você pode fazer a melhor escolha na hora de adoçar as suas bebidas, as suas comidas, enfim. Conversa de adoçante daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde. Tem também pilates para quem é experiente, pilates para terceira idade. Daqui a pouquinho você confere um VT aqui muito especial e você pode acessar a qualquer momento também o nosso blog, nosso facebook.com.br Vida e Saúde. Lá tem receitas, lá tem dicas, lá tem a sua interação que é muito importante para nós porque é graças a essa interação que a gente consegue fazer um programa cada vez melhor atendendo as suas necessidades com informação de qualidade e confiança. E para você que quer mais, tem o portal vidaisaúde.tv. Lá tem conteúdo exclusivo esperando para você acessar a qualquer hora do dia o que for melhor para você. O importante é que você busque informação de qualidade e aqui no Vida e Saúde você consegue isso. Olha só, o programa acontece com muitos parceiros. Eu quero agradecer aqui a Clínica Adventista Vida Natural e todo mundo que trabalha aqui, todo mundo que é responsável por esse lugar tão gostoso onde a gente realiza o programa Vida e Saúde. Se você quer conhecer um pouquinho mais, entra lá vidanatural.org.br e conheça os programas que a Clínica oferece de tratamentos naturais, de muita coisa boa acontecendo. Tem receita, tem artigos de saúde, enfim. Acessa lá rapidinho e conta para os seus amigos o que você encontrou, reparte. Coisa boa, a gente tem que repartir. Agora sim, eu quero conversar com a Mariana Dimitrov, ela que é dermatologista. Tudo bem, doutora? Oi, Teru. Prazer é tão feliz por estar aqui. Oi para todo mundo que está assistindo. Eu sempre gosto de vir, é um prazer. Você é muito bem-vinda ao Vida e Saúde, sempre que quiser. Muito obrigada. Vamos falar sobre o assunto que atrapalha muita gente, as manchas na pele. É verdade. Manchas na pele podem aparecer em qualquer parte do corpo e elas podem ser sinais de perigo e também ser apenas sinaizinhos que aparecem no nosso corpo ao longo, conforme a gente vai envelhecendo. Exatamente, Teru. Mancha na pele, a gente já precisa ficar alarmado? É interessante você procurar ajuda, na verdade, porque a mancha de pele pode ser uma gama imensa de coisas. Podem ser algumas doenças como micose, algumas doenças simples, alergias podem causar manchas de pele. Ou alguns alimentos, né? Limão, que a gente conhece a mancha, chama fitofotodermatose, é um nome feio para isso. Podem ser algumas doenças mais sérias. Alguns tipos de câncer de pele aparecem como manchas de pele, mas pode ser só sinal do envelhecimento cutâneo mesmo. A maioria das vezes, aquela manchinha que a gente vê de repente nos braços, nas mãos e às vezes até no rosto, normalmente é sinal de envelhecimento da pele? É, o corpo todo vai envelhecendo, né? Até Jesus voltar, a gente vai sofrer os efeitos desse envelhecimento cutâneo e interno também. Na pele se manifesta através da... não é só mancha não. A pele perde um pouquinho de flacidez, as primeiras ruguinhas vão aparecendo e as manchas também, que podem ser claras, podem ser escuras, mas que normalmente são localizadas na áreas que ficam expostas ao sol. É muito frequente você observar em pessoas que já passaram da quarta, quinta década de vida, a diferença entre uma pessoa de blusa, a área que fica exposta, a gente fala do V do decote. Você vê que a pele que fica aqui do pescoço e o começo do tórax é totalmente diferente da pele que fica coberta. É o sinal de exposição solar e de envelhecimento cutâneo somados. Como... o que que é essa mancha de envelhecimento? É a pele que realmente envelheceu ou de repente é resquício? O que que forma essa mancha? Por que que ela se forma ali? Na verdade tem várias manchas que são ocasionadas por mecanismos diferentes. Umas são por aumento da quantidade de melanócitos, que são as células que produzem a cor da pele. Outras são por aumento da quantidade de pigmento, que é a melanina. Outras são por derrame pigmentar, como se a célula explodisse e o pigmento fica ali espalhado. E outras, que são as manchas claras, acontecem por morte do melanócito. Essa mancha é a mais difícil de tratar, a branquinha, viu? A branquinha? É. Por quê? Vamos falar um pouquinho de tratamento então. Existe tratamento para todas essas manchas que você falou? Existe. Assim, eu não posso afirmar que você vai ter um tratamento que vai resolver 100% as suas manchas. Mas com certeza você pode tentar tratar, que alguma melhora você vai ter. Agora, tá, vamos falar... Vamos lá. Todo mundo quer ter a pele de dermatologista, sua pele linda, maravilhosa. A partir de quando a gente precisa começar a se preocupar então com esse tratamento de manchas? Ah, muito jovem. A partir dos 23, 25 anos já é recomendável que se comece um tratamento. Pelo menos com o uso do protetor solar e a partir dos 28, 30 a gente já inicia com algumas coisas que são para tratamento mesmo. O envelhecimento da pele, o envelhecimento interno e que se reflete na pele, começa a acontecer de verdade a partir dos 30 anos. Essa faixa etária tem que começar a visitar os médicos, viu? A partir dos 30 anos então. Agora vamos falar então sobre tratamento. Tem muita gente que acha que não tem solução, que tem que conviver com as manchas. E tem muita gente que lida muito bem com elas, com as famosas sardinhas, a gente chama de sarda, né? Mas podem ser as pintinhas em toda a parte do corpo. Exatamente. Tem gente que fica charmosa e que assume que gosta. Mas muita gente quer voltar a ter a pelezinha dos 20 anos. O que dá para fazer? Primeira coisa, eu sempre gosto de recomendar que a gente tenha parcimônia no cuidar da pele. A gente não consegue parar o envelhecimento. Uma pessoa de 40 não vai voltar a ter 20. Mas eu acho que é válido a gente procurar ser uma pessoa de 30, 40, 50, o melhor que nós pudermos. Que sejamos de 30 ou, entende? O melhor que nós pudermos. E o que nós podemos fazer por isso? Normalmente a gente inicia com, precisa marcar consulta com o dermatologista e começar com tratamentos inicialmente com cremes. Cremes que são rejuvenescedores e cremes que são clareadores. Até comentei com você um pouquinho antes de começar o programa, para esse assunto específico eu não recomendo que se faça tratamento natural. Tratamento em casa. Eu não recomendo que se trate as manchas em casa. Por que, Mariana? Os clareadores são a base de alimentos como cebola, como limão, até a própria mamão e outras coisas, a babosa. Mas todas essas substâncias, especialmente num país como o Brasil, em que a gente tem exposição solar e radiação ultravioleta, pode acontecer o efeito contrário. Se você não faz o tratamento adequadamente, você pode causar manchas, como até falei no comecinho do programa, ao invés de tratar manchas. E uma mancha na pele, por exemplo, com uma mancha de limão, gente, demora às vezes ano, um ano inteiro para sair e eu imagino que outras manchas mais severas, realmente o tratamento de repente seja muito mais longo. Com o tratamento médico, Teru, a gente consegue dosar, é claro, todo remédio vem de alimentos, vem de plantas, mas a gente consegue dosar em quantidades muito pequenas e fazer um início progressivo, antes de testar o que vai bem em cada pele, porque o produto que serve para você não vai servir para mim e para quem está nos assistindo. Então é importante que se faça um teste e vai iniciando progressivamente o aumento da dose. Além disso, tem tratamentos com laser e outras coisas também. Tem muita coisa disponível, né, doutora? Tem muita coisa. Olha, você que está precisando se cuidar, então não adianta querer inventar moda, fazer coisa em casa. Procure um especialista, é para isso que vocês estudam, é para isso que vocês existem, para nos ajudar a resolver esses problemas. E a pele é o maior órgão do corpo. Isso mesmo. Precisa de muito cuidado. Isso mesmo, Teru. Cuidado principal e básico que todo mundo pode ter, que a gente vai falar durante essa semana, qual seria? Bom, primeira coisa, eu recomendo que você viva saudável. Você alimente bem, beba água, durma cedo, mas se você quer usar externamente alguma coisa para prevenir o envelhecimento, é protetor solar. É, protetor solar, a gente vai falar mais sobre isso durante essa semana. Olha só. Seguinte, vamos acompanhar junto comigo, doutora, agora um pilates muito especial, muito interessante para a gente que é muito experiente, mas é experiência na vida. Vamos ver o que esse VT vai mostrar para a gente. Uma das novidades quando se fala em exercício físico é o famoso pilates. Hoje em dia é um esporte muito indicado para as pessoas idosas. Agora você acompanha nessa matéria os benefícios do pilates para a terceira idade. Eu estou aqui com a professora Ângela, que é educadora física e oferece as aulas nessa oficina de pilates. Professora, o que é o pilates? O pilates é uma atividade desenvolvida por Joseph Pilates com o intuito de melhorar a resistência, a capacidade física, alongamento, dentro de uma mesma modalidade. A diferença do pilates para a musculação, muitas pessoas têm dúvida, e outras atividades, é que ele é mais completo. Ao mesmo tempo que ele trabalha fortalecimento, ele também trabalha resistência e de uma forma tão suave e ao mesmo tempo que suave e intensa, mas sem prejudicar as articulações. Então ele é uma atividade que tem menos risco de lesão, por isso ele ficou tão conhecido e é tão preferido pelas pessoas. A gente sabe que é um tipo de exercício bastante indicado para as pessoas da terceira idade. Por quê? Bem, pelos benefícios que essa atividade proporciona, tais como o que eu citei anteriormente, que são a resistência, força, ganho de equilíbrio, ganho de alongamento e principalmente o pequeno risco de lesão. E qual a importância da universidade estar oferecendo essa oficina para a terceira idade? Primeiramente que a UNAI é uma universidade aberta à terceira idade, onde o custo é mínimo. Então, o custo é mínimo e o benefício é grande, porque além dessa oficina existem outras oficinas que também complementam esse ganho de melhora física e psicológica. O que é preciso para se iniciar uma aula de pilates? Para se iniciar a atividade do pilates, fundamental é a atividade física, é o atestado médico para participar de qualquer atividade física. Então, a liberação médica seria o fundamental. Aparelhos, vestimenta, aí são em segundo momento, porque a universidade oferece o espaço e a aparelhagem é facilmente adquirida para essa prática dentro da universidade, a UNAI. O pilates que nós realizamos aqui é o pilates adaptado à terceira idade. Então, é diferente daquilo que muitas vezes você vai ver em uma academia, outras pessoas de faixas citárias praticando de uma forma diferente. Então, ele é adaptado. Todos podem participar, contanto que o professor saiba adaptar às necessidades. Então, um idoso pode procurar qualquer academia e praticar o pilates? Academias onde os professores estejam habilitados para isso e estejam preparados para trabalhar com esse nicho de alunos, que são os alunos da terceira idade. Então, que ele saiba adaptar essa modalidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto